Olá pessoal, bem-vindos a RotRace Club mais uma vez. Hoje aqui a gente tem dois carrinhos aqui legais da coleção. O primeiro é uma Toyota 1987 e o segundo é uma maquinazinha da Maestro. Vamos aos detalhes deles aqui então. Primeiro, essa aqui é a Toyota. Ah, você pode olhar que essa aqui antes de ser da coleção era um brinquedinho de criança. Aí, beleza. A frente da Toyota, ela trabalhou muito no chão. As rodas, é tipo daquelas picape monstros. Então o que acontece? Ela é aquela picape alta. Então, beleza. Ela não se encaixava muito bem na pista, acho que foi por isso que o menino descartou ela e eu fiquei pra mim. Então, beleza. Não tem muito a dizer não, mas é um legalzinho, um item legalzinho aqui da coleçãozinha aqui. É uma Toyota 1987. Esse outro aqui é uma maquinazinha da Maestro. O Leandro, lá do Older Gamer, tem até mostrou outro dia uns veículos de trabalho lá da Maestro. Ele não tem esse aqui. Ela tem uma pazinha que mexe aqui na frente. Ela não sobe, não desce, mas ela move aqui assim. Ela parece um pouquinho aquelas empilhadeiras, mas diferente das empilhadeiras, ela mais é pra mexer com a terra, né? Aqui o fundo dela. Legalzinho. Gosto muito dela. Essa aqui eu comprei em 2010, quando eu fui a Brasília. Então, galera, quem puder, dá um joinha aí pra mim. Quem gostou, faz o comentário. Valeu, até a próxima.